Tudo o que você precisa saber para comprar a sua primeira bicicleta elétrica. Se você fez uma pesquisa sobre bike elétrica, realmente ficou em dúvida, porque existem diversos modelos e diversas variações. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a tomar uma decisão com base em informações. Eu sou o Cassio Lima, e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Que tipo de bicicleta elétrica escolher? Qual modelo é o ideal? Hard tail, full suspension, motor na roda, motor no quadro? Essas são dúvidas muito comuns, e o vídeo de hoje é um guia para te ajudar a escolher a bicicleta ideal para o seu uso. Assim como uma mountain bike normal, as bicicletas elétricas têm variações de tamanho e de modelos. A gente vai entender, então, que existem os modelos que são chamados de hard tail, que são as versões sem a suspensão traseira, e também as full suspension, que são as versões com suspensão dianteira e traseira, assim como é uma mountain bike normal. As bikes HT, as bikes rígidas, elas são as opções ideais para quem está querendo começar num mountain bike elétrico, mas não vai fazer trilhas nem nada do gênero que seja mais pesado. Ela é ideal para estradão ou para trilhas leves. Existem duas variações nas bikes de entrada, que são o motor por indução eletromagnética que fica na roda, naquele motor que é na roda traseira, e depois o motor que fica no meio do quadro, no movimento central. Os motores de roda, aqueles mais convencionais, são para bicicletas, geralmente bikes urbanas, apesar de que muita gente utiliza também, para fazer estradão, bikes mais de entrada, são essas bikes com sistema de pedal assistido. Aqui a gente está falando de um investimento na casa de 6 a 8 mil reais, de acordo com cada modelo. Quando a gente fala de bikes hardtail, como o sistema de movimento central, o motor no meio do quadro, a gente vai falar de um produto um pouco mais bem acabado, com uma melhor distribuição de peso, e também normalmente com o sistema de pedalec, que é um sistema que é assistido, mas ele não empurra a bicicleta, então ele entende a força que você está fazendo, e distribui ela de acordo com a necessidade. Neste caso, a gente vai começar a falar de bikes de 11 a 18 mil reais, com bastante variação de modelos no mercado. Quando a gente fala de bike full suspension, daí sim, a gente começa a entrar um pouco mais no terreno mais propício para o mountain bike, principalmente o que é chamado de almonter. Então aqui eu preciso fazer um adendo rápido, para a gente poder entender que existem algumas variações. A primeira delas está relacionada ao tipo de terreno que você faz com a sua bicicleta. Por isso, é importante entender que existem modelos que são voltados para o terreno de almonter, porém na versão trail. Normalmente uma bike trail vai ser uma bike que vai subir muito bem, mas também vai descer muito bem. Então, curso de suspensão de 120 a 140 milímetros, e uma posição de geometria que fica entre o comfort e o race, o meio do caminho, o agressivo e um pouco mais confortável. Diferente um pouquinho das bikes de enduro, que também são muito famosas no mercado devido à sua robustez, principalmente pela questão do seu curso de suspensão, que passa a ser um pouquinho maior, né, 160 até 180 milímetros de curso. E também poder de parada, geralmente são quadros mais robustos e também são quadros um pouco mais pesados. No meio do caminho entre a trail e a enduro, a gente vai ver algumas versões de bikes que são chamadas de downcountry, que ela é uma mistura entre o cross country, que é o bem convencional do nosso mountain bike, e o downhill, né, ficando exatamente no meio do caminho. Então é uma bike que serve tanto para subidas quanto para descidas também, porém com a posição um pouco mais sentada do ciclista, né, um ângulo de ataque um pouco maior. Tomado essas informações que a gente precisa entender, aqui a gente tem a maior parte das variações das bicicletas, que vão estar na casa dos 20 mil reais, bikes começam nessa faixa de valor, e aí sim, né, o céu é o limite, indo até 100 mil reais de acordo com cada modelo. Importante entender qual que é o teu uso e qual que é a aplicação correta, né. Conheço pessoas que usam bike full para estradão e também conheço pessoas que usam bike rígida para trilhas. Não é o mais indicado, mas funciona. Então aqui eu estou dando realmente uma lapidada no assunto para a gente poder entender que existem essas variações. O que é melhor e o que é pior, claro, vai ficar ao seu critério. O que não é melhor nem pior é você dar like nesse vídeo, né, pois afinal de contas dá bastante trabalho a gente produzir esse tipo de conteúdo. É um material valioso que a gente busca entregar para vocês e claro, com aquela qualidade de sempre, né. Então se tu chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente tem bastante conteúdo sobre bicicleta e agora muito mais sobre bicicletas elétricas também, que são uma tendência muito forte. Tomadas as proporções em relação ao tamanho de quadro e parte de geometria, normalmente as mountain bikes elétricas ou as e-bikes podem ser feitas de alumínio e também de carbono. O carbono não está sendo tanto utilizado, o pessoal tem optado pelas bikes em alumínio mesmo, mas existem variações no mercado que são de bikes de carbono, que ficam um pouco mais leves e tem um pouco menos de torção de quadro, né. É muito individual. Bom, outra informação muito importante sobre a bicicleta elétrica está relacionado ao seu motor. O motor, assim como a bateria, são itens que são importantíssimos que a gente faça uma variação na hora de escolher a bicicleta. Os mais convencionais são as marcas Shimano, Bosch e Yamaha, que são os mais convencionais do mercado, que vão estar girando aí na casa de uns 60 a 85 newtons torque e força e cerca de 250 watts. Porém, existem motores paralelos no mercado que entregam até 110 newtons de torque, né, que é o quanto ele realmente te joga para frente. Isso é uma variação do mercado e, claro, que o mais convencional são as marcas mais conhecidas, né. Como eu citei, as mais conhecidas no Brasil principalmente são a Shimano, que tem vários motores, e também a Bosch, né, galera que está começando a entrar cada vez mais no mercado nacional. Bom, outro ponto muito importante que a gente dá muita atenção para a bicicleta de pedal assistido, né, bike elétrica, é a autonomia ou o tamanho da sua bateria. Porque, claro, né, ninguém quer ficar apanhado no meio de uma trilha com uma bike pesando 25 quilos. As baterias mais convencionais do mercado começaram a surgir com 300 watts hora, né, porém, hoje já quase não se utiliza mais, são baterias bem pequenas. Hoje o convencional é 500 watts hora, 503, e aí a gente tem variações com 700, 630, 700 e até 800 watts. Muito variável de acordo com cada bicicleta e de acordo com cada modelo. Hoje, uma bike que vai te oferecer uma bateria de 500 watts hora, ela vai te atender aí em torno de uns 30 quilômetros em um pedal com bastante subidas, bastante altimetria, ou até uns 100 quilômetros aí com bastante, com um terreno bastante plano e, claro, né, sabendo economizar. Eu sempre gosto de usar o exemplo do carro, né, porque é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo entende, né, é um carro 1.0 versus um carro 2.0. 1.0 pode ser muito gastão se você pesar demais, né, andar sempre no 10 lá ele vai dar muito gasto de gasolina. E o 2.0 pode ser econômico se você souber utilizar ele também. Então, por isso, o volume, né, que a gente entrega de pedal para uma bike de pedal assistido, ela é muito individual. Eu tenho casos de conhecidos meus que conseguem fazer até 150 quilômetros. Isso não é regra, tá? Mas conseguem fazer até 150 quilômetros em pedal com um pouco de altimetria. Porque, claro, sabe dosar e utiliza muito do pedal, né, não utiliza muito do motor. Então, existe essa pequena variação. Em, vi de regra, a gente vai andar de 30 a 100 quilômetros de acordo com o tamanho da bateria. Os últimos lançamentos que chegaram no mercado estão entregando baterias de 800 Wh com carregamento rápido, que é um item muito legal, que faz com que você possa dar uma carga com pouco tempo, né, então você conecta a sua bateria lá e em pouco tempo ela já está carregada. E 800 Wh é quase o dobro do que os 500 que a gente tinha inicial, né, então a gente está vendo um crescimento muito rápido. Claro que aí você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, pois, afinal de contas, qualidade está aliada a valor, como gosta de falar um conhecido mesmo. Uma coisa que eu tenho visto é realmente muito preconceito em relação à bicicleta elétrica, e esse preconceito vai ser quebrado rapidamente. Afinal de contas, ela é uma modalidade esportiva, não é um motor que vai te empurrar, não é nada que você vá acelerar. Se você subir uma bicicleta elétrica e não pedalar, ela não vai sair do lugar, né, então é importante sim que exista esforço por parte do atleta, claro que vai existir uma pequena diferença em relação a uma bicicleta normal e uma bicicleta de pedal assistido, isso a gente vai notar sempre, né, até inclusive está se criando ligas separadas para a bicicleta elétrica nas provas, porque realmente não dá para botar no mesmo trajeto, né, uma bicicleta de pedal assistido com uma bicicleta convencional, é humanamente impossível a gente comparar as duas coisas, mas, de maneira alguma, é um problema. Afinal de contas, é uma demanda que o mercado vai construir e essa demanda vai ser atendida, e isso está tudo ok, né, galera? Eu acho que quem tem a opção de escolha vai escolher aquilo que é melhor para si. O que não pode deixar de fazer é deixar de pedalar, ou ficar com receio de sair para pedalar porque está pedalando com uma bicicleta elétrica. Afinal de contas, eu acho que a liberdade está muito nisso, né, a gente está num país livre e cada um faz aquilo que é e aproveita aquilo que é melhor, né, galera? Esse é um conglomerado de informações que são bem úteis para quem está começando nesse mercado, está um pouco em dúvida, não sabe qual bicicleta escolher. E eu separei aqui para o final desse vídeo uma informação muito importante, uma informação muito legal para você que chegou até aqui, que está procurando uma bicicleta elétrica. Nós temos o nosso patrocinador aqui do canal, a Benete Bike, que é hoje a maior loja de bicicletas elétricas do sul do país. Inclusive, né, já tem até uma equipe que roda aí algumas provas correndo com bicicleta elétrica, tenho a alegria de participar de algumas provas já, e eles têm uma consultoria especializada, eles têm diversos modelos à pronta entrega e ainda pegam a sua usada na troca, o que é muito legal. Então, entre em contato através do nosso link, fale que você viu esse vídeo, que você vai ter atendimento super especial e ainda vai contar com uma assessoria na hora de fazer a compra de gente que entende do que está falando e realmente entende de bicicleta elétrica. Fica aí o contato, né, o pessoal da Benete Bike, que é nosso apoiador. Faltou alguma coisa? Todas as informações sobre bicicleta elétrica estão reunidas nesse vídeo. Isso é tudo o que você precisa saber antes de comprar uma bicicleta elétrica. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Se você quer ver mais material que nem esse, comenta aqui embaixo também, que a gente vai produzir mais, com toda certeza. Afinal de contas, esse é um universo muito legal e muito divertido. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até a próxima. E até a próxima.